E agora nós vamos recordar uma reportagem lá do ano de 2019 que teve muita repercussão a criação de tilápias nas águas do rio Paraná. Estes investimentos de uma empresa multinacional podem transformar o mercado do peixe no país nos próximos anos. Estamos em Selvíria, Mato Grosso do Sul. Este é o lago da usina de Jupiá. As águas escuras do rio Paraná comportam um dos projetos mais ousados do mundo, quando o assunto é criação de tilápias. Previsão de investimento de mais de 200 milhões de reais e produção de 30% de toda a tilápia do país. A tilabras conseguiu em 2017 a outorga para explorar por 20 anos mais de 500 hectares dentro das águas do rio Paraná. Trabalhamos desde 2001 com a espécie nativa brasileira e a tilápia sempre fazia parte do portfólio de produtos, mas a gente não produzia tilápia. E a gente que meio que caiu no encanto da tilápia, a gente começou a conhecer ela aqui, perto dessa região, em Buritama, produzindo tilápia em Buritama e a gente depois, já que era uma unidade que não era nossa, a gente começou a procurar outro local para poder produzir e andamos pelo Brasil inteiro, mas voltamos para o Paranazão mesmo. Este local foi considerado perfeito. Além da qualidade da água, as condições climáticas também são favoráveis. Temperatura, quantidade de chuva, horas de sol. E acreditamos que tem um grande futuro para frente. O Brasil é o maior produtor de gado, o maior produtor de frango do mundo e não tem porque não ser um dos maiores produtores de peixe. Então é um pouco a razão pela qual a gente acha que o Brasil tem um grande roubo para jogar no mundo. Estão instalados no rio Paraná 26 tanques. Cada um deles tem 20 metros de diâmetro e recebe 90 mil alevinos, que no fim de seis meses rendem em média 90 toneladas, uma média de 50 quilos por metro cúbico. Os peixes são tratados até seis vezes ao dia e geram um verdadeiro espetáculo. A intenção é ampliar para 500 tanques. É aí que entram os investimentos milionários. O plano da Tilabras para os próximos sete anos é investir em todos os setores da cadeia, que vai da incubação, classificação de alevinos, engorda, até o processamento e distribuição. Quando o frigorífico estiver em plena operação, a produção pode chegar a 100 mil toneladas por ano, gerando um faturamento anual de um bilhão de reais. O presidente da empresa explica que o nicho de mercado da Tilabras está na conversão alimentar. Quando a gente fala de bovino, a gente fala de 14 a 7 quilos de grãos, de grãos de ração, para poder um quilo de carne. E para frangos, falamos de 1,8 a 2,4. Agora com peixe, já estamos falando na indústria de salmão de 1,1 para 1,4. Então realmente é a proteína que tem a melhor conversão. E isso daqui, claro que tem uma redução enorme no impacto no uso das matérias-primas que temos no nosso país. Com este incremento na produção, o Mato Grosso do Sul pode passar da 11ª para a 1ª posição no ranking dos maiores estados produtores. Peixe que vai ter consumo, segundo o presidente da Associação Nacional de Piscicultura. Um dos maiores consumos de per capita do Brasil é o estado do Ceará, com 3,5 quilo habitante ano, o que demonstra que o produto é um produto para todas as camadas sociais, porque a região nordeste tem o IDH mais barato e isso não restringe dele comer o peixe. Ele acaba comendo o peixe num formato diferente. Na região sudeste, na região sul, é mais filé, que é apenas 30, 33% do produto. E outras regiões acabam comprando o peixe inteiro que tem um valor melhor. Então essa capacidade de atender, do ponto de vista econômico, todas as camadas sociais é um fator decisivo para o sucesso da tilápia. Só que também existem gargalos. O primeiro, segundo o presidente da Peixe BR, está no marco regulatório ambiental. Que é responsabilidade dos estados. Alguns estados têm um marco regulatório bom e, coincidentemente, os estados que têm o melhor marco regulatório são os maiores produtores e têm as maiores taxas de crescimento, porque num ambiente que você tem segurança jurídica ambiental, tem como você fazer investimento e, principalmente, captar recursos do setor público ou privado. Outra dificuldade, segundo Medeiros, é justamente a cessão de águas da União. Todas as hidrelétricas que são de domínio da União, existe um decreto que regulamenta, onde o empresário pode solicitar parte dessa água para a produção. Hoje nós tivemos, no ano passado, uma produção de 722 mil toneladas e existe protocolado, junto ao governo federal atualmente, pedidos para a produção de 3 milhões de toneladas. Então, o governo, mais uma vez, é o que mais dificulta o nosso trabalho. Só no caso da Tilabras, a expectativa é gerar 2.700 empregos diretos. Há ainda a intenção de agregar os pequenos produtores da região por meio de cooperativas para o fornecimento de peixes ao frigorífico. O grande desafio, segundo o presidente da empresa, é tornar a tilápia mais popular. A gente tem que realmente chegar a um preço mais competitivo para chegar para o cliente a uma proteína que seja tão competitiva quanto as outras. Agora, o Brasil tem tudo para ser um grande produto. As águas estão aqui, os grãos estão aqui, 70 a 75% do custo do peixe é grão. Agora, eu acho que estamos realmente, o gigante está se acordando de algumas maneiras, a pesicultura está começando a sair e a começar a virar o que ela é. Hoje, já estamos em 4, 5 grandes produtores e eu acho que é só o começo. Isso aqui é o começo de uma longa história e o Brasil será entre os maiores produtores, com certeza. Nós entramos em contato com a Peixe BR, que é a Associação dos Piscicultores Brasileiros. E o seu Francisco Medeiros contou para a gente que os investimentos seguem. Apesar disso, o frigorífico e a fábrica de ração ainda não foram concluídos. Obrigado. Obrigado.